Tudo bem com vocês, aqui é o Peixinha, trazendo o mesmo vídeo pra vocês. Hoje, galera, estamos fazendo uma nova addon de decoração a funitures pra vocês. É um addon bem legal, que eu vou mostrar como ela funciona, os itens que tem e muito mais. É um addon bem legal decorativa pra quem quer formar uma cinema, ou pra quem quer usar em alguma addon, fazer um pack addon e várias outras opções. Eu peço só o apoio de vocês pra deixar o like aqui, tá? Só deixa o like aí, galera. Deixa o like aí, ó. Só deixa o like. E se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo pra dar aquela força no canal, e quem puder ajudar o canal, se você não for inscrito, vai dar uma força muito legal. Na aba de comunidade, eu postei uma coisinha sobre a nossa série do canal. Vocês vão decidir que vocês querem Naruto, Demoetria, Takon Shirtan, vocês estão lá teorizando ainda isso. Então, o que for mais votado lá, ou o que for mais falado lá, vou pôr em votação, aí vocês vão estar decidindo o que nós vamos fazer nessa nossa minissérie, galera. Então, galera, basicamente o seguinte. Essa addon aqui, pra você conseguir os itens, vocês vão ter que fazer uma banca de trabalho. Não, na verdade, não é só um banco de trabalho. Vamos precisar de três itens exatamente. Corta pedra, nosso clássico corta pedra, que arranjaram função pra ele, né? Corta pedra. É, corta pedra. Porque, tipo, eu não sei quem utiliza realmente no meu nome, como é sobrevivência, mas eu nunca utilizei o corta pedra, sendo sincero, sendo sincero. Corta pedra, corta pedra. E vamos precisar da banca de trabalho. Aí, além disso, vamos precisar de ferro. Cadê nosso? Ó, ferrito. Ferrinho. Hextone. Hextone. É pó de Hextone. É Hextone que pronunciei. E nosso cor... É... Esse tinta preta que é feito com polvo, tá? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer... Vamos dar pra sobrevivência aqui rapidamente, né? Sobrevivência, beleza? Aí vocês vão pegar sua banca de trabalho, colocar aqui, vai transformar isso em isso, couro preto. Pronto. Fez? Nossa. Básico. Pronto. Após isso daqui, galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer essa, esse craft. Aqui, vai fazer uma cruz com... Não é cruz não, é um... Vai fazer como se você fosse fazer um relógio, ó. Como se você for fazer uma bússola. Aí você vai pintar essa bússola de preto. E vai gerar isso daqui, galera. Quanto mais você pegar, mais você vai gerar isso daqui, entendeu? Então vamos fazer aqui algumas. Tá. Seguinte. Fiz uma só, mas... Tá. Eu vou tentar fazer mais aqui. Pra vocês. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Não deu muito certo, mas tudo bem. Quase lá. E faltou uma aqui. Pronto. Deu 16 ao total. Você não vai quebrar nem nada do tipo. Você vai pegar esse item, que vai apanhar no cortador de pedra, tá, galera? Que é esse item aqui. Pós isso, ele vai liberar vários itens aqui pra você tá decorando sua casa. Não sei se vira, tem bastante itens. Tem alguns que não tem funções como esse daqui, que eu não sei o que que é. Mas tem uns itens bem versátil que bem estilosos pra você utilizar. Vou mostrar tudo pra vocês. Tem alguns que eu realmente ainda não sei qual é a função deles, mas tá. Vamos ver o que nós conseguimos pegar aqui. Vamos pegar um de cada um deles aqui. Pra mim tá mostrando pra vocês aqui. Tem o ar-condicionado. tem... Nossa, eu vou pegar só um... Tipo assim, os que tem mais de um estilo aqui que nem essa cama. Tem dois estilos de cama aqui. Eu vou pegar só uma cama, tá, galera? Eu não vou pegar as duas, não. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar... Tem isso daqui que eu não sei o que que é. Mas tá, vamos pegar também. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar isso daqui fora de novo porque o negócio... Não some da minha mão! Tem isso daqui que é... Nossa, eu adoro que eu pego o item. Aí... Aí temos também isso daqui que eu acho um liquidificador. Tem livro. Tem vários livros aqui. Tem isso daqui que eu não sei o que que é. Tem também isso. Tem uns... Devo pegar mais quatro. Isso. E... Isso daqui. E guarda-roupas também vão ter. E tal. Aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Essa estante. Basicamente, ó. Você vê que ela tem. Ela realmente tem função. Ela abre aqui pra você e fecha. É uma estantezinha normal, mas o estilo de escritório se você quiser apanhar no seu quarto e tal. Bem legal. Temos aqui uma lixeira que também dá pra você estar jogando nos lixos e tal. Bem legal. Um ar-condicionado. Claro que ele não vai ter função no Minecraft, né? Não tem muito o que fazer com o ar-condicionado no Miley. Temos aqui uma... Nossa querida banheira aqui pra você tomar um banho gostoso aqui nessa aguinha quentinha. Ou gelada. Depende do que você compra. Isso daqui que não pegou e isso daqui que também não pegou. Não sei por que não pegou. Temos aqui isso daqui que é tipo uma placa, mas pra você guardar recados e pode ver que vai mudando de acordo com o tempo. Então, vários estilos diferentes, galera. Deixa eu só tentar... tentar poupar meu trabalho aqui. Meteu um give aqui pra eu pegar o item. Agora eu não lembro o nome. eu vou ter que achar o nome do item, galera. A todos os jogadores. Tá. Funitores. Vamos ver. Funitores pra ver se aparece. É... BZF. BZF... Ixi, agora ele dificultava a vida. BZF, o que que era? Funitores... BZF e Funitores. BZF... Dois pontos. Funi... Aí, agora tá dando certo. Funitores. Tracinho. Tracinho pra baixo. Box. Pediu um 64, né, galera? Só pra garantir mesmo. Não deu muito certo, porque esse slime, bem na hora que eu tava pedindo, o bicho vem aparecer aqui. Muito legal da parte dele. Não sei se... Gerou 64 ou se gerou um só. Deixa eu ver. Não, galera. Erro de papo, galera. Vamos aqui. Give... Arroba... Opa, arroba... A... Fone... B... Z... D... F... Dois pontos. Dois pontos. Meu Deus, dois pontos. Funitores... Espaços... 64. Pronto, galera. Agora veio 64 disso. Agora realmente veio 64. Não tem utilidade, não tem utilidade, beleza. Aí é o seguinte, galera. Os outros itens eu vou pegar aqui na nossa querida cortador de pedra, mas tem bastante, como vocês viram, tem bastante itens diversas pra você utilizar aqui. Bastante coisa assim, decorativa e bonita aqui. São coisas bem simples, bem sofisticadas, vamos dizer. E é bem legal. Gostei, galera. É um addon de decoração diferente, legal, inovador, né? Porque nós precisamos cada vez mais de addons diferentes, né? Não só de decoração, mas também de Naruto, de Dragon Ball, e também outros addons aí, como Ben 10 também, quanto mais melhor pra gente. Quem segue ganha, né, gente? Quem segue o lucro é a gente, galera. Tá, aqui ó, tem luminária. Tem também isso daqui. Tem isso. Tem isso daqui, que eu não sei o que é. aí tem aqui os balcões de pia pra você também utilizar. O balcão da cozinha. Tem o nosso porta-faca, eu acho que é o nome. Tem micro-ondas. Tem isso. Várias coisas para você estar utilizando na cozinha. Que tal? Temos aqui também cadeira. Tem... Nossa, é muita coisa, galera. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo pegar aqui. Pratos. Que tal? Deixa eu ver se eu enxamei o inventário. Não sei se eu enxamei o inventário. eu vou testar agora. Tá. Ó, vai ter esses livros aqui que vão ser decorativos, assim, pra você pôr em cima da mesa. Tem seu porta-livros, pra quem curte aí, bem legal. Temos aqui uma... uma... uma mesa aqui. Mesa de computador, mesa de escritório. Você pode estar utilizando as gavetas. Temos aqui o nosso PC. É um PC simples, galera. Vamos dizer. Não é um PC gamer. É um PC mais... um PC de estilo escritório. Tem também aqui uma lareira. Não sei se dá pra acender o fogo, mas parece que dá. Não sei como é que funciona. Temos também uma TV, que tem o canal, por enquanto, só o jornalzinho do Village. Temos aqui um negocinho de frutas aqui pra utilizar também, galera. Bem legal mesmo. e temos também aqui uma mesa. Uma mesa bem bonita pra vocês também utilizarem aqui de decoração. A quantidade de itens aqui é realmente muito boa. A quantidade é muito boa. Eu querrei itens. Realmente é uma versão. Vamos pegar aqui mais umas coisas. A gente põe essa daqui pra lá e vamos pegar aqui mais coisas pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa diferente aqui, realmente. Ó, temos essa mesa aqui, que seria uma mesa de escritório, eu acho. uma plantinha de decoração, luminária. Temos também isso daqui, que é uma maçã, que não sei pra que serve, mas tá. Temos também isso daqui, que é um gaveteiro, ou é um negócio de cozinha. Tem aqui um porta-livros, tem aqui uma pia pra você utilizar. Tem também isso daqui, que é um sofá, aquele sofá moderno, assim, quadrado. Tem aquelas cadeiras modernas, estilo de escritório. Eu acho que os itens são mais focados no escritório, galera. Porque, tipo, são itens bem clássicos, bem sofisticados, sabe? Estilo casa de rico, casa moderna, sabe? Bem esse estilo mesmo, galera. Os itens dessa Adam aqui. E tal, ó. Tem aqui, ó, o sofá moderno, estilo moderno. Aí tem a geladeira moderna aqui, de duas, duas, como é que se fala? Duas portas, né? Que em toda casa, você vê uma geladeira de duas portas, né? Tem aqui o porta-farca, tem também aqui vários quadros diferentes. Tem também aqui um, como é que fala? Eu esqueci o nome disso aqui. Tem também aqui um armarinho, um armarinho mais básico. Tem aqui uma mesa pequena, tem um espelho. Eu acho que dá pra apoiar mais de uma parte desse espelho, você sabe? Não, acho que não. Não funciona junto, não. E tem também aqui uma, uma coisa mais pro quarto, sabe? Um, não é. Não é, escreviu, eu esqueci o nome daqui, porque eu não sei se negócio aqui do quarto, pro quarto. Mas tá, galera. Tudo tá em inglês, tá? Nem adianta falar, fechando aí o nome aí. Não dá não, galera. Dá não. É tudo em inglês. Nosso inglês. Tem aqui uma cadeira de cozinha, tem o nosso micro-ondas, tem isso daqui que eu acho que é uma luz. Eu acho que é uma luz, ó. É uma luz, ó. Acende a paca, acende a paca. Temos aqui também, como se fala, pratos, galera, diferentes pra vocês utilizarem. Então, se você quiser montar uma casa mais moderna, mais sofisticada, essa é a addon certa pra você, galera. Realmente, é um addon que você vai falar, pô, velho, bastante sofisticada tem aqui. Bem diferenciado, assim. e tal. Tem vários estilos de addon de decoração diferente e eu acho que são muito legais, né? Porque, tipo assim, aí você vai querer um mais sofisticado. Tem aqui. Aqui é o mais básico. Tem um certa addon. Aqui, ó, a parte do PC, se eu não me engano. Se eu fosse estar aqui. Vai ter vários estilos iluminários. Eu não vou mostrar todos, mas vai ter azul, rosa, vermelho, como vocês podem ver. Tem aqui uns estilos de mesa diferentes. Tem também aqui fogões. Tem também isso daqui que eu nem sei o que que é. Tem o suporte aqui pra TV. temos também relógios. Temos também aqui, TV de parede. Temos também aqui, ó, várias mesas e cadeiras diferentes. Tem aqui esse suporte. Isso eu acho que é pro banheiro. E isso daqui eu realmente eu não sei. Aí vai ter um estilo aqui de madeira também, pra quem curte, mas é um estilo mais básico, mais madeira assim e tal. É, vai ter. Temos aqui a parte do banheiro que eu pulei, né? Que é isso daqui, né? Fazer o que, né? Difícil a situação, né? Ficar pulando a parte mais importante, né? Se é um banheiro numa casa eu não vive. Mas tá. Tem aqui troféis e tal. Vou pegar aqui os itens, beleza? Ó, vai ter vários quadros diferentes pra você decorar sua casa aqui. Vários quadros bonitos, realmente. Aí tem um PCzinho aqui, a parte do PC. Ou é a caixa de som? Não, na verdade eu acho que é uma caixa de som, galera. Tem aqui uma luminária pra você utilizar. E uma luminária mais básica. Isso daqui é uma luminária que põe na frente da sua casa, sabe? Na parte do portão eu já vi muito isso. Tem aqui uma mesa. fogões. Tem isso daqui que é um porta-livro mas com livros diferentes que é isso que eu não tinha percebido. É o mesmo porta-livro que eu mostrei mais cedo aqui no vídeo. Só que essa daqui é uma versão mais vamos dizer, diferenciada. Com livros de outras cores. É. Aqui ó, tem também aqui ó, galera. Temos também aqui ó um suporte pra você pôr em a TV. Tem aqui a TV de parede pra você colocar aqui e tal. Bem legal. Tem isso daqui que é tipo várias gavetas utilizadas. E tem isso daqui a versão marrom. Tem aqui também um pano um pano é um pano uma toalha pra você se secar ou uma toalha de tomar banho pra você se secar do banho ou uma toalha só de rosto sei lá ou dos dois tipos. Tem também aqui ó privada pra você utilizar também. Tem também troféis aqui de decorações pra vocês utilizarem também aqui como decoração. Bem bonitos os troféis. Aí tem esse item aqui que eu não sei qual é a função dele, galera. Realmente eu não sei qual é a função desse item aqui. Esse daqui eu não sei explicar eu tentei ver mas eu não entendi muito bem. O que que é? É, sei lá. Parece um 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 pau de self com um celularzinho uma TV em cima. Algo desse tipo, galera. Eu não sei dizer eu não vou falar que eu sei mas é realmente daqui eu não sei dizer nada. Tem duas versões aqui e tal. Tem essa e essa tem essa daqui que eu não sei pra que que serve e essa também não sei parece que tem função mas não sei será que funciona na TV pra troféis de canal? Talvez seja isso. Não sei descobrir. Não, não é não, galera. Bom, galera. Basicamente essa é a do de decoração ela não são muitas coisas mas tem várias coisas básicas pra você utilizar aí no seu no seu Minecraft pra tá jogando aí se divertindo e muito mais. Agora, galera eu vou ensinar o tutorial de como você tá baixando e instalando passo a passo esse incrível aqui de decoração então bora pro vídeo Então, galera primeiro vocês vão clicar aí na descrição do vídeo que vai redirecionar você ao link ou no canal do criador aí aí se for o canal do criador você já clica lá na descrição dele que vai ter o link encurtado aí é pra vocês passarem esse encurtador é bem simples rápido e fácil tá? Não adianta ficar no meu aqui vão vir aqui vai clicar nesse quadradinho azul aqui clique aqui é bem simples, galera não tem nenhuma dificuldade vai ter que esperar os 10 segundinhos aqui e tal vamos esperar aqui os 10 segundos já tá quase acabando e... dá dois cliques galera, se entrar em qualquer página você já fecha tem que carregar essa página pronto e foi direto no meio de filho agora é só clicar no quadradão azul aqui então galera agora eu vou ensinar vocês como tá instalando aqui como tá movendo pra dentro do Minecraft a sua addon primeiro você tem que ter um aplicativo de pasta eu uso esse XFiller Exposer vai estar na descrição do vídeo o segundo ou terceiro link na descrição caso você quiser usar ele mas você também pode usar qualquer outro em RAR entre outros aplicativos vai clicar nele move pro lado puxa pro lado vai em downloads e pronto aí o seu addon vai estar meio cinza como ponto de interrolação não vai falar teve algum problema? não, tá certinho a única coisa que você tem que fazer é clicar em cima dela uma ou duas vezes automaticamente ela vai entrar no seu Minecraft só isso que ela vai fazer e vai estar lá sozinho aí os outros passos eu vou mostrar dentro do Minecraft se for dois links se for um R e um B aí você tem que clicar em uma sai do Minecraft clica em uma espera um, dois minutinhos sai do Minecraft clica na outra mesma coisa aí depois você faz esse passo agora eu vou ensinar vocês como que se faz dentro do Minecraft eu não vou então pessoal após vocês entrarem no seu Minecraft aqui vocês vão clicar em jogar criar novo mundo criar novo mundo de novo vocês vão entrar nessa aba e aí como ativa o addon? primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas aqui ó onde eu tô com o mouse vai aqui vai selecionar addon ah beleza é essa ok clica confere se tá ativo ou ativo os que estão ativos são esses vai descer aqui embaixo mesma coisa vai selecionar addon com o mesmo nome tá ativar se aparecer isso daqui você coloca continua e vê se tá ativado tá ativado beleza após vocês vão aqui em jogo vão descer até aparecer isso daqui experimentos todas as versões depois da 1.16 1.15 aparece isso então dependendo da versão que você existe está muito antiga e realmente não vai pegar addon mas tem que ser as versões mais atuais aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 isso daqui e tal dependendo da versão que você tenha você coloca clica aqui ativa tem muita gente que fala ah não precisa ativar todos eu recomendo ativar todos não importa qual addon você esteja instalando porque aí não vai dar nenhum problema de faltar algum alguma textura algum sei lá algum roupa traje ou arma e tal vai tá tudo ativado não vai dar não dá problema se você ativar todos tá galera não tem problema nenhum você ativar todos eu sempre ativo todos então eu recomendo ative todos os experimentos aqui todos os experimentos tá o que eu recomendo isso é pra qualquer addon de Minecraft que você baixar não importa qual estilo ou pra quem seja addon de bioma ou de armas ou de roupas e tal não importa qual addon seja você tem que fazer essa mesma coisa aí você escolhe aqui se quer o modo criativo o modo sobrevivência e pronto joga e coloca aqui em criar e jogar se divertir a vontade então basicamente galera esse é o vídeo eu espero que eu tenha ajudado vocês siga um passo passo qualquer dúvida deixe aí nos comentários e uma outra coisa reveja o vídeo caso você tiver também alguma dúvida mas se não der certo deixe aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês falou galera e até o próximo vídeo não esqueça de deixar aquele like pra ajudar no canal se inscrever no canal se não for inscrito compartilha o vídeo com todo mundo falou e até a próxima e até a próxima e até a próxima